Eu não consigo comer direito mais, eu não tenho vivido, eu não suporto mais, eu cheguei no limite, eu vou convocar... Ué, o que que você fez, amor? Fiz um bom negócio. Cansou? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negocio.com Já vendeu.